Vou abrir o joguinho agora Porque é a versão em espanhol Porque é a que a gente mais tá acostumado Tirando a brasileira Infelizmente essa versão não tem todos os cheats, velho É o espanhol essa versão? Olha, eles falam em espanhol no jogo normal Por sale, corquer, botone Garno fácil ou normal? Normal 3 anos depois do Resident de Arkham City Nessa com música mexicana, né? Não tem como ser mais experiente pra isso Eu sou um cara muito foda, assim Eu tenho um canal no YouTube, tá ligado? Essa lacração tá infestando o meu tempo, tá ligado? Tô gostando desse tipo de coisa Que por que você tá fazendo aqui? Que você chamou aqui, tá ligado? Não, velho Não gosto de lacração Que história é essa de colocar mexicano, velho É isso, não tô gostando desse tipo de coisa Procurando uma mina aqui White, não sei se você conhece Eu não sei, eu não sei dublar White ele fez extensão Mas eu relevo que ele é White Sou fome, tá ligado? Vai te fazer transição ou de menos Tô lhe mijando ainda Verdade, né, tudo isso E tá bonito, ó, o marrom Ele tá todo de marrom Tá mijando aqui Comendo o pinto Coisas que aquele White não tem Ha 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 Mas eu consegui jogar Resetivo 4 E não lembrar da animação do Rincape Ei Rincape Puta, tá liso, hein? Caralho É o Leon aqui A Leon, um policial treinado Mão Então as árvores aqui, tipo Minecraft. O controle tá muito diferente da primeira vez que eu joguei aqui. Ih, rapaz, o que é que esse cara tá fazendo aqui? Fico bugado os controles aqui, não tô acostumado com esses controles. Primeira vez que eu joguei eu corria no bolinho. Onde ele vai? Ó, vou voltar pra onde eu vou. Caralho, né? Aí é o senhor, senhor. Acertada, velho, o Vasco perdeu de novo, né? Sapoento mais esse time me decepcionar. Óbvio, meu nome. Que que foi, meu filho? Seguinte, eu tô procurando meu amigo aqui. É essa mina aqui, é um cara, tá? Ai, da minha cara, porra, tô com raiva aqui, velho. Perdeu pro Flamengo, velho. Foi mal, desculpa aí. Caralho, velho. E? Eu soube que você ia botar foguês! Não entende esse negócio não, eu fangue tudo de Apec Legends. Apec Legends, League of Legends. Pô, um shot, mano. Eita, caralho! Puta que pariu, falei pro cara eu não dirigi bêbado. Lou, lou, lou. Pizzaria Fred faz berço, ele goi errado, minha filha. Dá os itens, quadrado, corredor. Não pode abrir, tem que ir pro outro lado. Ai, que posto? Eu atiro no pé. O cara que tá em todo rentão que tem a ida. Facada, facada. Tá mais fácil. Vou botar facada quando você tá no chão, melhor jeito. Sim. É legal que os bichos são de boa, tá ligado? Eles avisam. É. Apera sim, imbecil. Apera sim, imbecil. Apera sim, imbecil. Puta, fazer o picadinho. Olha o castigo que tem, comer picadinho. Apera se aproximando da casa, ali eu atendi o walkie-talkie. Tempo, é o seguinte, meu irmão. Se os ganados não vão parar, eu vou. Qual que é o corpo que dropa ganado? De cima ou de baixo? Tira em todos. Não sei como eu atirar em todos. Um sai voando. Nada, eu já matei três. Ainda erro tiro, né? Porque é impossível você ficar sem bala de pistola nesse jogo? A não ser que você seja muito burro, tá ligado? Porque sempre tem drop. Aqui, o da granada. Lominho, vem cá. Que não ataram o lobo no remake, filhos da puta. Armadilhas, é só não passar por aqui. Patada. Não faz sentido o Leon dar patada nos bichos, dar chute. Você não sabe o que eu faço naquela parte? Exatamente atirou nas bombas. Sério? Por quê? É legal. Matar porra. Quem mataram aqui? Eles só vão matar o lobo. A gente só mataram ele, sim. Filhos da puta, velho. Matei os dois aqui, pra poupar munição. Quem vai ter que enfrentar o maluco? Uma motosserra. Gente, uma cobra, velho. Maconha. Já passou da moça com o bagulho na cara? Ah, não. Tá aqui a moça. É o lado do diálogo. Que eles não têm discriminação de sexo na vila. Põe aqui, lá. Discriminação... Não existe a discriminação sexual. Bem, só existe um gênero. Aqui, Plague. E um ganharia do Rick na po... Cararara. Veio aquele meme do Spy falando Só existe dois sexos. O que eu tive com seu pai e o que eu tive com sua mãe. O Leo cantaram uma música, beleza. Deu, Leo. Não conhece nenhuma música. Aquela música de cabelos do Zodíaco. Fala que faz parecer que o desenho é muito mais leve do que realmente é. Ah, eu conheço. Os valeiros do Zodíaco vão combater o mal. Esqueci o resto. Eu vou improvisar. Nem parece que esse desenho fala de inferno direto. Caralho, o menor mataram o cara. Lula, aqui tem uma galinha. E a galinha bugada. Ah, velho. Tem que tirar o negócio do Leo cantar uma música. Porque o Leo não conhece música. Mano, tá lagado aqui, velho. Mano, olha isso. Lisei, moleque. Sei lá, canta aquela música do FNF. Caramba, lisinho. E o Leon ficou. Reação. Entra na sua porra, entra na sua porra. Tá lagando na sua transmissão? Não, tá um pouquinho lagando. Quanta jeito. Caralho, fã de queijão mesmo. Pega que tem garda. Já peguei. Eu amo bolo de moranga. Fogo de moranga é bom, mas eu prefiro vitamina. Eita, toca esse caralho desse sino logo, sua puta. Alho, não posso ficar aqui. Não, eles lançaram. Meu Deus, você não lembra desses bagulhos? Foi mal. Faz 15 anos que eu não jogo essa porra. Ela diz que ela é boa ainda pra mim. Salvador, Salvador, Salvador. Pega o papel. Ah, beleza. Vem mais. Tá lisinho, moleque. Maconha. Ai. Lisinho. Tem que ser no meu PC de novo? Tem que ser no meu PC de novo? Tem que ser que sim. É porque tá com o Streamlabs aberto. Ele não larga. Meu PC não larga com o jogo. Só quando eu coloco alguma coisa pra gravar. Olha. PCzão monstres. O que é isso aqui? Vador, me mata aí. Já tem que parar com a para a sua cabeça do seu forco. Porque você tá perdendo ela, Nidale. Morreu. Tem um PC no meu PC. Você não aguenta. Parece o meu PC. Meu PS300 no Rodercio de jogo. Fazer um salário. Já tem aceso. Baixa aqui ponto com. Caralho, velho. Baixa aqui não tem vídeo? O que você tá fazendo? Carinha na Nicole. Aí que tá. Por que caralhos os caras não capturam a Ashley quando pode? A parte dela. Olha aquela galinha, velho. De agir. Cigas suculenta. Caralho, a tua mãe. Olizinho. O Leon passando suavão. Porque segura muito esse negócio de madeira, né? É. Ainda bem que trocaram pra um bagulho de ferro. Faz mais sentido. Mas sabe uma coisa que não faz sentido? O Leon parar com uma motocicleta. O Leon é o melhor que o PC da pavinha. Meu microondas é melhor que o meu PC. Ai! Oh, oh, oh. Porra, 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 porra. Porra, 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 porra. Oi, gente. Tudo bem? Fiquinho bonito e fofo isso aí, né? Tem corpo deslaterado. Chama o cara de Doutor Salvador mesmo? Sua cara. Oh, 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 oh. Oh, meu deus. Cadê a Chimp fome? oh m quebra eu não vi a galerinha do zap ele vai passar essa parte aí porque eu já joguei pavinho tá parecendo o pai de família toda hora sumindo doutor salvador barra padeiro barra tio da serra barra maluca da serra entre vários outros apelidos como vocês chamam o mercador? tem gente que chama ele de miojão incrível como o leo tem um hiperfoco incrível Pra jogar Resident Evil, mas Super Mario Ele consegue falar e contar um discurso Da vida dele Horroio Ah Toco recarregou na frente Do homem ser, Lé Tá invertido? É, eu vou pra baixo Daí pra baixo eu vou pra cima, como que troca Nossa, é divertido? Não, odeio Eu vou pra cima, eu quero ir pra cima Pessoal do Zap, Zap Demora um pouco me acostumar a jogar com essa porra Quando o Léo vamos se casar, se Deus quiser, logo Caralho, fã de Cashaw Man Ai, meu Deus, que difícil Falta de costume Tá aí, correto Quebraram Eu sei que quebraram, é de madeira, é clássico quebrar Como é que ele tava fazendo? Ele tava escorregando Como que volta? Ai Isso aí Quer jogar? Quer Meu primo jogando isso, meu Deus O cara ficava mirando pra cima toda hora Achando que dava pra deixar a câmera no centro Achando que não sei, a câmera tem que ficar atrás do Lio Eu devia ter testado antes Então, né? Não dá, eu não sei os controles Calma, vocês usam pra gravar action Só que eu estou usando 3 labs para jogar aqui Ah Que que as galinhas tá fazendo no teto? É Capcom Agora o Léo ativou o modo speedrunner Agora ninguém ganha dele Ah, droga Brinde veio até o Danger lá fazer a festa Qual que é o poder da bicuda do Lio, velho? Para Ai Ai Ok Vai escurar não? Aham Tô de boa agora Cura Não Tira o mouse da frente Tá me dando toque Tá bom Cacete Nossa, o Léo fez um medicamento fudido Para aumentar a vida E ele não toma Oh, se cura Porque se toma Oh, usa o ovo Pelo menos Caralho Ovo Vão da pô Aê Isso é na clássica Eu quero risar, né? Pera aí Acho que não vou conseguir Pera aí Pera aí Se gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreve Segue a gente No Twitter No Instagram E vire membro Tchau 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 Tchau